Bom, a Jovem Pan volta a falar sobre a reforma da Previdência, ontem a aprovação em segundo turno e hoje a votação dos destaques. Gentilmente nos atendendo, o líder do governo na Câmara, deputado-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado, como sempre, pela atenção e pela gentileza. Muito bom dia, queria cumprimentar especialmente o Thiago, o Bruno, o Rodrigo e a Denise. Prazer falar com os ouvintes da Jovem Pan. Deputado, como é que vai ser a batalha hoje? Porque o governo vai tentar, claro, evitar eventuais mudanças no texto da reforma. Como é que vai ser a discussão hoje? Bom, temos oito destaques, sete apresentados pela oposição e um apresentado pelo Partido Novo. Esses destaques já foram enfrentados em alguma medida também na primeira votação. e são assuntos que já foram discutidos durante a CCJ, a Comissão Especial. E a gente pode ver que mesmo durante o primeiro turno, houve uma estabilidade grande na votação dos destaques. Nenhum destaque foi aprovado, mesmo os mais polêmicos, com uma margem muito apertada. Nenhum foi aí. Teve um resultado favorável, não só ao governo, mas a maioria formada em torno da aprovação da presidência. Nenhum destaque foi com 311, 312 votos, que seria, assim, muito próximo dos 308 e poderia gerar uma preocupação maior. E mesmo aquele que talvez seja o mais polêmico, que é em torno da pensão por morte, já houve já uma edição da portaria pelo secretário nacional de presidência, o Rogério Marim, descrevendo exatamente o que é a renda formal, o que é levado em consideração para saber se a pensão vai ser paga em um salário mínimo ou não. De maneira que se garanta que todos tenham uma renda de um salário mínimo. Então, isso já ficou claro com a portaria e era parte do acordo para que fosse aprovada, então, a reforma da maneira como foi no primeiro turno. E a gente imagina que isso vai se repetir agora, a partir das 11 horas, como o presidente Rodrigo Maia marcou, que a gente enfrente esses oito destaques e próximo aí de 10 horas da noite, meia-noite, tudo correr certo, a gente terminar o segundo turno e passar essa reforma, a nova previdência para apreciação do Senado Federal. Bom dia, deputado. Aqui é o Bruno Garchaghem. Ainda a respeito desses destaques supressivos, como é que está a negociação aí dentro do parlamento para que a oposição não seja vitoriosa nesse sentido e isso acabe prejudicando a reforma? Já há uma maioria que seja possível, que permita com que a reforma passe sem esses destaques que descaracterizem o que foi votado até agora ou não? Então, Bruno, se você for ver, eu estava dizendo, no primeiro turno votaram 510, nós tivemos 379 votos a favor e 131 contrários, né? Foi lá no dia 12 de julho. E ao longo da votação dos destaques, foi um número muito maior de destaques, porque as possibilidades regimentais naquele momento eram bem maiores. Poderia haver não só destaques supressivos, mas destacar parte do texto, aglutinar e depois colocar novamente no texto. Isso modificaria, poderia haver modificações no texto efetivamente. E agora, em segundo turno, até porque haja um final nesse processo, só cabem destaques supressivos. Por isso que reduziu aí para esse número de outros destaques. Todas as confinências já foram apreciadas em um momento ao longo dessa tramitação. Passou lá dia 20 de fevereiro, passou pela CTJ, comissão especial, primeiro turno. Então, a gente tem seguro de que a gente vai conseguir aprovar derrubando esses destaques. O que eu vou estar mais apertado e superou a margem de 20 votos no primeiro turno, foi esse ligado à questão da pensão por morte, que, em alguma medida, naquele momento no plenário, contaminou as discussões em torno, inclusive, da bancada evangélica e da bancada feminina. Mas depois de feita uma reunião na sala do Rodrigo Maia, foi argumentado, o Rogério Marinho se comprometeu com a portaria, que já foi editada, a própria bancada evangélica e feminina, naquele momento, foram à tribuna, através de representantes, de cada uma das bancadas, e defenderam, então, o acordo que foi construído. E a gente está confiante que isso vai se manter agora, no final da manhã e início da tarde, porque a portaria foi editada, os compromissos foram cumpridos. E, de modo particular, esse destaque tem aí o condão de hidratar a reforma em dezenas de bilhões de reais em 10 anos. Alguns falam de 130 bilhões, já vi alguns cálculos falando em torno de 80 bilhões, mas, de qualquer forma, é um valor considerável que a gente, nesse momento, às vésperas de aprovar uma nova presidência, pelo menos na Câmara, com uma economia de 933 bilhões de 10 anos, e somados à economia da MP 871, mais 200 bilhões, chega muito próximo daquilo que o governo queria ou imaginou inicialmente, a gente não pode... A gente está animado e a gente não pode arriscar qualquer... Agora, deputada Denise, quem está falando, esses destaques todos, pelo menos a maior parte deles, se referem a benefícios pagos para os que têm menor renda, os que dependem, por exemplo, do benefício de prestação continuada, pensão por morte, contribuições abaixo do piso. O senhor não acha que isso pode ter um apelo maior? Qual é a mobilização que está sendo feita para garantir os pontos que já foram aprovados no texto base? Efetivamente, há contagem, há negociações com partidos, porque essas propostas vêm principalmente de partidos de oposição? Os partidos de oposição vão fazer sempre isso. Eles escolhem os temas mais delicados e que podem vir a causar algum tipo de polêmica, o que tem um apelo maior para o maior espectro possível da população brasileira e apresenta, é um direito regimental deles. Mas os líderes nos parecem bastante seguros, pode haver uma dissidência ou outra em algum tema, até porque os deputados formam a sua convicção em torno de... Em cada votação é uma formação complexa, vamos dizer sempre que ela é de consideração a convicção pessoal, a orientação do partido, o que a imprensa está falando, como o seu voto vai repercutir nos segmentos que ele representa, também na questão geográfica dele. Mas toda a articulação que foi feita com o presidente Rodrigo Maia à frente, com o governo, participando da equipe econômica, através dos líderes, que garantiu a votação ontem de 370 votos, já é mais uma indicação, foi muito próximo dos 339, de que a estabilidade nos destaques que foi mantido em primeiro turno vai se repetir agora. A articulação é a mesma que foi feita no passado, que foi feita para garantir os 339. A última pergunta, que será feita por Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Certas coisas o senhor não pode dizer, mas eu posso. Essa oposição, muitas vezes, quer criar problema, barulho e obstruir. O senhor disse muito em relação ao mérito, o que já foi discutido, a explicação do secretário Rogério Marinho. A minha pergunta é se há instrumentos e se há uma estratégia do governo para impedir isso, se há instrumentos dessa oposição, os destaques foram propostos por PCdoB, PDT, PT, se há instrumentos para eles atrasarem e não chegarmos a uma conclusão hoje. Rodrigo, nós temos instrumentos regimentais assim como eles têm, mas o processo legislativo é feito para se, a despeito de haver ou não obstrução, a quantidade de destaques que foram apresentados e tal, para se chegar a um fim. Então, eles vão certamente obstruir de novo a sessão, eles vão fazer como eles fizeram ontem e fizeram ao longo de todo esse processo, mas mesmo na CCJ, na Comissão Especial, no primeiro turno, a despeito de todo o esforço que eles fizeram para tentar impedir que a maioria formada chegasse a um termo favorável a nós, que queremos uma previdência mais sustentável, eles não conseguiram e certamente não conseguirão novamente hoje. E, sinceramente, eu senti ontem uma oposição já meio entregue, assim, foram tão combativos quanto foram no primeiro turno. Mas, claro, não foi uma oposição aguerrida. Eles já sabem que hoje, correndo tudo como indica que vai acontecer, nós vamos conseguir aprovar a reforma da Previdência na Câmara, algo que já vem sendo tentado nesse grau de profundidade, com essa repercussão, com essa potência fiscal, já há muito tempo, e é uma conjunção feliz entre o presidente da República, que teve coragem de compor uma equipe econômica tecnicamente muito boa, ele teve coragem também de vir à Câmara dos Deputados apresentar, ele entregou pessoalmente, e encontrou um ambiente favorável na Câmara, com o presidente que aposta na economia liberal, que tem uma assistência muito efetiva sobre uma parte considerável da Câmara e que garantiu, então, que a gente caminhasse. Todos que querem aprovar a nova presidência, de maneira coesa. Então, eu acredito que a oposição vai fazer, em parte, o seu trabalho, mas, no final das contas, a gente vai conseguir superar a obstrução e todos os movimentos que eles vão fazer. Deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo da Câmara, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, bom dia de trabalho. Muito obrigado, grande abraço a todos.